O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei. Quando perversos me atacam, para rasgar minha carne. São inimigos e opressores, que tropeçam em socorro. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei. Se contra mim se acamparem, não temerá o meu coração. Se contra mim a batalha estourar, mesmo assim eu confiarei. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu tremei medo. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei. Peço ao Senhor uma coisa só, e é só isto que eu desejo. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu tremei medo. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei. Em sua casa habitarei, saborei a sua suavidade, a sua verdade do meu Senhor, e contemplá-lo no tempo. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu tremei. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei. Sob o seu teto me abrigará, nos dias do infortúnio. No interior de sua tenda me esconde, e sobre a rocha me protege. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu tremei medo. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu tremei. Ouvi meu grito, ó meu Senhor. O compaixão, atendei-me. Meu coração confiante, vos fala, e vos procuram meus olhos. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu tremei. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não me escondais vosso rosto. Não me abandones e não me esqueças, ó meu Deus e meu Salvador. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu tremei. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei. Sei que a bondade do meu Senhor, na terra dos vivos eu hei de ver. Espera no Senhor e tem coragem, espera no teu Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu tremei. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei. É Ele a defesa da minha vida, perante quem eu tremei.